E aí, gente, já estamos de volta. Primeiro episódio do Soul Chef já foi, né? Viu só? Como que é correria os nossos participantes ali, né? Conhecendo o espaço, conhecendo o ambiente que eles estão cozinhando. Eles estavam bem nervosos. Nesse episódio ninguém saiu. Olha só que bonzinho que a nossa produção foi, hein? Todo mundo ficou, mas deixa o recado aí pra que no próximo, né? Na próxima prova, eles se dediquem mais e mostrem mais empenho, então, na preparação dos seus pratos. Porque os nossos chefes jurados não vão dar, não vai dar mole pra ninguém, viu? Pode ter certeza disso. Bastante comentário no Facebook, muita gente mandando mensagem também através do nosso WhatsApp, 43-3315-1313. Deixa eu ver aqui os comentários, gente. Obrigada, viu? Ó, já tem torcida aí pra Gi. A Letícia falando quanta emoção, realmente, ó. Gabriel Henrique Furlan. Minha mãe Rose já é campeão. Gabriel tá na torcida pra mãe. Jaime Aires dando os parabéns pra Alessandra. O seu prato estava lindo. O Ângelo cobrando um prato. Maica, faz um prato também, Ângelo. Dessa vez, eu não vou fazer pratos, porque eu só tô apresentando. Mas numa outra oportunidade, pode deixar. O Ângelo tá me cobrando de algum tempo, né? Eu sei cozinhar, tá, Ângelo? Eu sei cozinhar. Eu vou provar isso pra vocês. Calma, eu vou, eu vou. Deixa eu ver aqui mais. Aí, de novo, cadê? Vamos chamar antes? Parabéns, você merece ganhar. Quem mais tá aqui com a gente? De novo, um beijo ali, ó. É, negócio é tenso, Ângelo. Não é fácil, não. O pessoal vê assim, né? Pronto ali, mas mal sabem o que os nossos participantes passam. Obrigada, viu, pessoal do Facebook aí, que acompanhou então a nossa, ó, parabéns, Christian. Sucessas, a Jacinda Teixeira desejando ali pro Christian. Minha nossa, a Marlene junto ali, ó, a Marlene também com a sua torcida. Enfim, né? Eu acho que a cada episódio o pessoal vai criando um carinho, vai se conhecendo os nossos participantes e vai começar a torcer pra cada um deles. Você de casa já tem essa torcida? Já gostou de algum ali e falou, é pra esse que eu vou torcer? Então, no próximo bloco, sexta-feira, no próximo episódio, sexta-feira que vem, você vai conferir mais uma prova eletrizante, gente. Onde os nossos chefes jurados vão avaliar o prato de cada um dos nossos participantes e lembrando, né, que são 5 mil reais que está em jogo. É isso mesmo, 5 mil reais mais kit dos nossos patrocinadores, tá bom? E o curso da menu, é claro. Deixa eu dar uma, ó, dá uma passadinha aqui, ó, rapidinho, ó, dá um tchauzinho pro pessoal. Vamos embora com eles, ó, a gente tá recebendo escola aqui hoje. Então, vamos dar tchau pra todo mundo junto aí, ó, dando tchau pro pessoal de casa. Um bom final de semana pra vocês, tá? Segunda-feira, Gustavo Godoy no comando. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho